Olá, olá! Como é que você está? Tudo bom com você? Aqui, meus amigos, se melhorar, melhora. E vai melhorar. Isso é certeza. Escreve aí o que eu estou dizendo. Tudo bom com vocês? Vieram aqui para tomar um carrinho, né? Eu sei. É por isso que eu estou aqui, para mostrar mais um dos meus carrinhos. Esse carrinho é o bicho. Por quê? Eu já mostrei Hypercar, Supercar, Modified Car. Aí vem o outro lado, né? O outro lado do negócio, que é carrinho sem potência nenhuma, Fusqueta. Carrinho super simples, né? Cinquecento. Old school, que a gente chama, né? Aí, aqui tem os meus vizinhos que... Eles ficam no telefone quando estão guiando. Quando chega na casa para chamar alguém, antes de pegar o telefone... Não, eles buzinam. Vai entender. Eu não vou parar de filmar. Vocês vão ver onde que eu moro, que felicidade que é. Los Angeles. Agora, teve gente que já me perguntou, você não tem carro normal? Hoje em dia está difícil de saber o que é carro normal, não é verdade? O que é normal? Antigamente, tinha gente que falava assim, carro normal é um carro que não custa tanto. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui, meus amigos, os carros... Qualquer carro está custando caro pra caramba. Então, não sei. Aí eu catei um. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava caçando os carrinhos, né? Que a gente tem que caçar. Normal isso acontecer. Aí, o... Aconteceu de eu estar passando num garagem-céu. E eu vi lá, tinha um cara que estava vendendo um pacote de cinco carrinhos. Tudo um dezoito. Na minha escala. Falei, é pra mim, né? Tá o destino. Aí eu parei lá, falei assim... Aí eu vi um que eu queria. Eu queria um. Eu falei assim, oi, eu queria esse carrinho aqui, ó. Aí ele falou, não, não, eu estou vendendo os cinco juntos. Puxa vida. Lá vem. Lá vem, né? Vai ser aquele preço maravilhoso. Aí eu falei assim, tá? Quanto? Aí ele falou assim, cem. Eu falei, não, mas eu queria só esse aqui. Ele falou, cara, não vou te vender um por vinte dólares. Você compra os cinco. Custa cem. O carrinho que eu queria, na internet, o mais barato que eu tinha achado, era cento e vinte. Um carrinho. Um. Um só. Um, tigo um. Aí eu falei assim, cê quer cem, pelo cinco. Então tá, vai. Vou comprar os cinco. Dentro de mim eu tava, legal. Né? Mas tudo bem. Comprei. E aí eu tinha dois que não tinha caixa. Esse é um dos dois que não tem caixa. É esse aí mesmo. Veio no pacote por vinte dólares. É que negócio. Cês vão comprar um carrinho desse aí no Brasil. Ele custa cento e cinquenta reais. Aí cês tão passando numa casa. Cês vêm lá. O cara fala assim, não, eu tô vendendo cinco por cem. Compre, né? Esse era um que não tinha caixa. Que pra nós colecionadores é... O fim do mundo. Pra não falar, né? Outra coisa. Porque pra nós o mais importante é que venha completo. Nem que a caixa já esteja com... Seiscentos anos de uso. Mas que venha completo. Não tinha caixa. E o outro. Que também não tinha caixa. Eu já tinha. Na minha coleção. Então é o único carro que eu tenho repetido. O único. Repeteco. Mas vamos parar de falatório. E vamos aos... E vamos ao carrinho normal. Entre aspas. Vamos lá? Então vamos. Esse é o carrito. Oi, que beleza. Eu vou começar por dentro. Porque no outro vídeo eu comecei com ele fechado. Depois foi uma encheção de picoá. Pra conseguir abrir. Principalmente essa aqui, ó. Essa aqui é... O final da cobra. Pra não falar outra coisa. Então nós vamos começar com ela. Olha. Que coisa linda, rapaz. Típico carro esporte. Não tem espaço pra nada. Aqui, ó. Malemá. Cara, uma mala. Mas muito malemá. Material plástico. Certo? Ah, um negócio que eu vou já falar aqui pra vocês, ó. Ferro. Credita. É. Você vê, né, rapaz? Uma coisa bonita que eles fizeram... Baixa aqui. A gente fica uma outra cara, não fica? A corzinha não ajuda. Mas faz o que, né? Uma coisa legal que eles fizeram foi que aqui, ó. Grelinha vazada, meus amigos. Oxê. É bonito. Uhum. Vamos para o outro lado agora. Olha só. Se vocês botarem uma reparação, aqui vocês vão ver que tem até um pedacinho de plástico simulando um... um cinto de segurança. O interior, por mais que vá pasmar você, é um plástico mole. Assim, não é mole. É um plástico duro com pouquinho, pouquinho de jogo. Mas aqui dentro já é plástico duro, tá? Consoles, o piso, tudo é plástico duro. O banco, os bancos não. Os bancos são de plástico mole. Bonitinho. Ali dentro, não é nada de interessante. Ele tem os detalhes, mas como é tudo preto, não dá pra ver direito. A única coisa que dá pra ver depois ali, que vocês vão ver, é o decol pra colocar no painel do carro. Então, pra botar velocímetro, taquímetro, essas coisas. Mas o resto, nada de tão especial. A roda. A roda de plástico, o pneu, é um enigma. Por que eu mexo com impressão 3D? Esse material, ele não é o rubber de carro mesmo, normal, que é a borracha. Ele mais parece aquele material que a gente usa, um ABS, que tem, pra simular borracha. Ele parece aquilo ali, mas é legal, né? Não é um plástico. Então, já ajuda, né? Um pouco. Aqui, ó. Bonito. Um motorzinho chique. Da hora. Não é feio, não. E se botar um reparo maior ali, ó. Olha, tem até um fã ali em cima. Que bonitito, ó. Pois é. Até que tem. Mais ou menos detalhes, né? Não é aquelas coisas. Mas, ajuda. As portas não tem quase nada. Por isso que eu nem tô perdendo tempo em mostrar, porque... Quase nada e nada tá ali a mesma coisa. Ah, dentro do carro. Que eu vou tentar mostrar ali pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo traquear o foco. Não, não consegue. Então, é isso aí mesmo. Aí, ó. Né? Até que... Até que... Bonitinho? Deixa eu ver. Nossa, ele tá indo pra todo lugar, mesmo pra onde eu quero. Que foco, hein? Magnífico. Aí, você fecha. Aí, fica legal. Nossa. Fecha. Ele é um carrinho bonitinho, né? Não é de todo perdido. Mas, fazer o quê, né? Vinhagy? Nem tudo é tão perfeito sempre. Vamos voltar lá pra outra câmera? É isso. É isso. Esse é o carrinho de hoje. Vocês gostaram? Ah, eu esqueci de mostrar o par de baixo. Na outra câmera. Vou mostrar aqui mesmo, ó. É isso aqui. Ele é um Porsche carreira... É um Porsche 911 carreira 4S. Tem até que uns detalhezinhos bonitos ali, ó. É Maisto. Maisto. É aquela marca que eu disse pra vocês que... Todos os carros dele... Todos os carros dessa marca... São Special Edition. Até hoje não viu por que é tão especial. Por que é uma edição especial. Mas, né... Recomendo vocês comprarem isso aqui. Ó... Pra comer de conversa. Você não vai achar mais. Novo. Zero bala. Não acha. Vale a pena comprar? Eu diria o seguinte. Pra não falar que não. Faz assim. Guarda uma graninha. Compra a Porsche de uma outra marca que eu vou mostrar pra vocês. Muito melhor. Não vai gastar com isso aqui. Porque... Maisto... Não... Os carrinhos da Maisto... Não são mal feitos. Tanto é que eu tenho uns par dele aqui. Quando que eu compro Maisto? Quando eu não acho o carrinho que eu quero de uma outra marca. Aí eu compro Maisto. Mas se eu tiver em outra marca, eu vou pra outra marca correndo. Correndo, meu filho. Perna longa. Não era o perna longa. Que era o... Papaleguas. Né? Bi-bi. Vai pra lá correndo. Hum... Maisto. Dá pra você perceber que é um... 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 Novecentos e onze. Dá pra você perceber que ele é um novecentos e onze. Mas... Detalhes... Detalhes... Não são tão... Evidentes assim. E sei lá por quanto que vocês vão achar. Porque hoje o pessoal tá vendendo coisa usada mais caro do que a nova. Eu tava procurando uma câmera pra comprar. Bem compacta. De cinema pra comprar. Ela nova. Custa seis mil dólares, né? Que é cinco mil novecentos e uns quebrados. E... E... Cê vai procurar uma usada. Os caras tão vendendo por sete. Eu falo... Fazer o que, né? Realidade. Então... Recomendaria você comprar. Guarda. Guarda dinheiro. Compra de uma outra marca. Que eu vou fazer review. Eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês vão ver. Esse. Comparado com aquele. Vocês vão ver a diferença. Como eu disse. Eu tenho Maisto? Tenho. Quando eu não consigo achar o carro que eu quero de uma outra marca. Não tem. Ou é só a Maisto que faz. Então você tem que comprar dela, né, filho? Você quer o carrinho? Não quer? Compra. Se não... Não. Melhor não. Gasta dinheiro. É caro? Não, não é caro. Maisto não é caro. Com isso que eu tô falando. Melhor guardar dinheiro. Compra de outra marca. Certo? Tudo em cima? Maravilha. Gostaram do vídeo? Se gostou. Clica no like. Vai falar pra mim que vocês gostaram. Se não gostaram. Clica no dislike. Aí vai lá embaixo no comentário. E fala assim. Não gostei por causa disso. Diz, diz, diz. Aproveita. Escreve um comentário. Eu não tenho comentário nenhum, rapaz. Tô me sentindo sozinho. Nos vídeos. Não me sinto tão só por causa da quantidade de views e de likes. E deslikes. Apesar que os deslikes são muito menos do que os likes. Mas eu os vejo. Os vejo. Uhum. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Torne-se parte dessa família We Love Cars. Tá joia? Espero ver vocês no próximo vídeo. Que, se tudo der certo, é o próximo domingo. E vejo vocês lá. Um abraço. E em té. Tchau. 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 Tchau.